É o CD do GG É mais uma do GG Ô, tá pegando, tá estourando No Brasil, geral tá comentando Deixa eu ouvir, que é melhor Aqui filho, chora e mãe não vê Por isso não tem ver Cabecinha, cinturinha, pra frente Toma, toma, cabecinha, cinturinha Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Que toma, que toma, toma Pra frente, toma Cabecinha, cinturinha Cabecinha, cinturinha Toma, que toma, que toma Em cima, em cima, dedinho em cima, vai Subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Geral já aprendeu Subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Joga pra cima do bora-bordão Cabecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma Cabecinha Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Pra frente, toma, toma Toma, que toma Toma, que toma Bora, Marcelo Brito Salve, meu, Produções Viola, Viola, Viola Luxi Dins O nome deles são Malu Alimentos Tá pegando Tá estourando Com o vinho São Brás Geral tá comentando Deixa em off Que é melhor Aqui pra chegar vai ver Por isso não vai melhor Cabecinha, cinturinha Pra frente, toma, toma, toma Vai, água, raiz, vai, bebê, só Enrique, você tem isso Toma, que toma, que toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma Toma, que toma, toma Pra frente, toma Cabeçinha, cinturinha Pra frente, toma Toma, que toma, que toma, 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 Cinturinha pra frente e toma Cabecinha cinturinha pra frente e toma Toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma aqui E toma aqui, toma aqui, toma, toma Pra frente e toma, toma